O Círculo faz você lembrar do quê? Um super x-salada cheio de pique, ketchup, demais! E um quadrado? Sanduíche. Animal, com muito pique e mostarda. E linhas paralelas? Batatas fritas com pique, ketchup e picante. Um arraso! Mas você não pensa em outra coisa? Penso. Penso, sim, senhora. Nova linha pique da Zika. Repete!